Música Uberlândia no ar pra você Terça-feira 17 de dezembro de 2019 Está no ar o mais completo boletim de notícias sobre o que de fato acontece em Uberlândia Confira agora o que é destaque na edição de hoje Música Rádio Nossa Cidade 43 milhões de reais Uberlândia recebe investimento de empreendimento imobiliário Uberlândia Integrada 2 Ponte Cícero Naves recebe mais uma etapa de concretagem Cidadania Fiscal últimos dias para você participar do grande sorteio do programa Nota Certa E ainda de olho no futuro, Prefeitura lança edital do projeto Boca de Cena 2020 Vem comigo, essas e outras notícias a partir de agora Comigo, Renato Faria Uberlândia no ar pra você Lembrando meu caro ouvinte que todas as nossas edições estão no aplicativo Spotify São mais de 200 programas E pra você encontrar um deles, basta buscar por Prefeitura de Uberlândia E claro, você também está convidado a navegar pelo nosso canal do YouTube O nosso programa é veiculado no sistema de áudio do Centro Administrativo Mas pode ser assistido ao vivo também no Facebook Onde você pode interagir comigo Ainda mais hoje que estou sozinho, ela e ela me abandonou Interaja comigo, meu caro ouvinte Rádio Nossa Cidade Empresa do ramo de empreendimentos imobiliários Anuncia investimentos de 43 milhões de reais em Uberlândia A Tamboré Urbanismo, pertencente à Tegra Incorporadora Faz parte do grupo Brooksfield A empresa chega a Uberlândia para lançar seu primeiro condomínio residencial Fora do estado de São Paulo As atividades vão gerar cerca de 200 postos de trabalhos diretos E 900 serviços diretos e indiretos depois de finalizado O anúncio oficial aconteceu junto ao prefeito Adama Leão Aqui no Centro Administrativo O valor exponencial do investimento, de 43 milhões Gera uma estimativa do valor geral de vendas Na ordem de 110 milhões de reais De acordo com o diretor-geral da empresa, Marcelo Puntel A escolha da nossa cidade para iniciar a expansão da marca Fora do estado de São Paulo Ocorre pelo potencial do mercado uberlandense Escolhemos Uberlândia Tem alguns motivos Fizemos uma pesquisa aqui Identificamos que é uma cidade centrada nos setores de comércio, serviço Logística principalmente, né? Está muito bem É um hub para várias capitais do Brasil E, sem dúvida nenhuma, tem muitos investimentos onde o dinheiro circula com facilidade Não é uma economia centrada numa mono-economia Que o dinheiro vai e volta para o mesmo setor Diferentemente aqui em Uberlândia, o dinheiro circula O diretor-geral da Tamboré destacou a vocação empreendedora de Uberlândia Como fator decisivo para a atração do investimento A decisão analisou ainda os investimentos públicos em mobilidade urbana A gente acredita muito na gestão municipal Para além de aspectos políticos Mas muito mais voltado para um aspecto empreendedor Nós gostamos ou analisamos isso também como sendo um benefício para a gente investir Então, eu acho que a gestão do senhor prefeito Odelmo Leão É uma gestão empreendedora Haja vista o que está acontecendo aqui na cidade São vários investimentos, principalmente em relacionado a acessos E outros que estão por vir ou que estão acontecendo Então, isso também nos faz chamar a atenção Para que a gente coloque aqui o melhor do nosso produto E consiga investir o que nós estamos colocando na cidade O secretário municipal de desenvolvimento econômico, inovação e turismo Rafael Lelis valoriza a consequente geração de empregos E ressalta que a administração cumpre o papel de preparar a cidade Para esse tipo de investimento privado Todo investimento é muito bem-vindo Porque é geração de emprego, geração de renda São investimentos como esse que mostram que o ambiente empreendedor da cidade Ele tem se fortalecido cada vez mais A prefeitura está cumprindo com o seu papel No sentido de fortalecer o ambiente empreendedor De forma que empresas da nossa cidade possam crescer e fortalecer E possam atrair novos investimentos como esse O residencial Tamboré Uberlândia Conta com aproximadamente 350 lotes localizados na Zona Sul O empreendimento possui um conceito urbanístico e paisagístico diferenciado Com praça central arborizada para contemplação E sistema de lazer com clube equipado para vários esportes ou ocasiões sociais Em pronunciamento durante a solenidade O prefeito Adelmo Leão deu as boas-vindas aos empresários e funcionários da empresa Ele acreditou à população a construção de uma cidade atrativa Para a confiança de grandes investidores Esse empreendimento só vai contribuir com o desenvolvimento de Uberlândia Sejam bem-vindos, a gente agradece pela escolha Mas isso é muito mais pelo valor do nosso povo Eu acho que quem constrói essa cidade não é o prefeito Não é nenhuma autoridade Quem constrói é o povo, é o conjunto da sociedade Que esse seja um dos primeiros de vários investimentos Que vocês vão olhar para Uberlândia A Tamboré surgiu de uma iniciativa familiar Com o conceito de moradia de condomínio horizontal Na região metropolitana de São Paulo Hoje o projeto possui mais de 8 milhões de metros quadrados urbanizados Uberlândia Integrada 2 Ponte Cícero Naves recebe mais uma etapa de concretagem E o maior programa de mobilidade urbana da nossa história Continua avançando A viga central, que possui mais de 40 metros de comprimento Recebeu 5 caminhões de concreto A ponte sobre o rio Berabinha fica no bairro Cidade Jardim E a obra já ultrapassou os 80% de conclusão A intervenção contempla o prolongamento de parte da Avenida dos Vinhedos E da Rua das Papoulas Nos próximos dias, os operários vão concentrar esforços em mais uma etapa de concretagem Para a instalação das prelajes e pavimentação da via Quando concluída, a ponte vai oferecer maior agilidade no tráfego E receber um fluxo diário de 25 mil veículos Lançado inicialmente no ano de 2011 pelo prefeito Adelmo Leão O programa Uberlândia Integrada já contemplou diversas melhorias em infraestrutura e mobilidade urbana em sua primeira etapa Agora estão sendo investidos mais de 140 milhões de reais em novas intervenções em todas as regiões da cidade O recurso é proveniente do programa de financiamento à infraestrutura e ao saneamento O FINISA, da Caixa Econômica Federal Programa Nota Certa Últimos dias antes do grande sorteio que vai contemplar cidadãos com prêmios de até 100 mil reais Aqui em Uberlândia, exigir a nota fiscal eletrônica de serviços pode representar benefícios extras para o contribuinte Além de ajudar na ampliação dos investimentos do poder público na cidade Com a melhora da arrecadação tributária As pessoas físicas tomadoras das notas de serviço concorrem a prêmios mensais e anuais A iniciativa foi criada no mês de setembro e regulamentada em outubro pela prefeitura como incentivo à cidadania fiscal O primeiro sorteio está chegando, é no dia 28 de dezembro Em 2018, o município arrecadou quase 240 milhões de reais em imposto sobre serviço Sendo que pouco mais de 30 milhões foram relativos às pessoas físicas A expectativa é que no próximo ano haja um aumento de cerca de 2 milhões de reais com incentivo do Nota Certa Para saber mais sobre o programa, se cadastrar ou atualizar o cadastro Acesse a página notacerta.uberlândia.mg.gov.br E sempre exija o CPF em todas as notas fiscais eletrônicas de serviço Programa Escola Água Cidadã leva alunos da rede pública ao cinema Os estudantes e professores participaram de uma sessão exclusiva Que integrou a premiação do projeto Permanecer para Crescer Os trabalhos desses alunos com temáticas ambientais foram finalistas A sessão contou com pipoca, refrigerante e kit lanche A supervisora de projetos de educação ambiental do DEMAI, Priscila Petrocelli Destacou a importância da atividade no encerramento da temporada do projeto Houve bastante interação da equipe, dos jovens Nós trabalhamos a questão da educação ambiental de forma continuada E foi muito satisfatório O que a gente conseguiu levar para esses jovens Esse tipo de atividade serve muito como motivação E reconhecimento pelo trabalho que foi desenvolvido durante o ano de 2019 O Permanecer para Crescer é um projeto de educação continuada do programa Escola Água Cidadã As escolas públicas selecionadas receberam palestras, jogos educativos, brincadeiras e atividades relacionadas às questões ambientais Cultura, Prefeitura lança edital do projeto Boca de Cena 2020 O futuro já começou para os organizadores de espetáculos e apresentações artísticas O tradicional Festival Boca de Cena, que é realizado pela Secretaria Municipal de Cultura Já está sendo cuidadosamente preparado para promover no Teatro Municipal produções de artistas independentes Estão disponíveis duas modalidades de apresentações No foyer e no palco italiano serão selecionados até seis grupos de música, teatro e dança Os espetáculos inscritos não poderão ter sido apresentados no projeto Boca de Cena neste ano nem no ano passado A previsão é que o festival aconteça em três datas Cada uma reservada para uma modalidade nos meses de maio e junho Os interessados devem ficar de olho no prazo Atenção! A abertura das inscrições acontece no dia 3 de fevereiro e vai até o dia 14 do mesmo mês A Secretaria Municipal de Cultura fica aqui no Centro Administrativo, na Avenida Anselmoves dos Santos, número 600, bairro Santa Mônica Não serão aceitas inscrições feitas pelos Correios A seleção será feita por comissão especializada, conforme prevê o edital já disponível no nosso portal Mais cultura! Igreja do Rosário recebe apresentação de violoncelo É mais um espetáculo dentro do projeto Harmonia, que desde o mês de agosto ocupa os arredores de um dos cartões postais da nossa cidade Na quinta-feira, a partir das nove da noite, é a vez do violoncelo de Kayame Satomi levar música ao patrimônio histórico da cidade Em caráter especial, essa apresentação vai acontecer dentro da igreja Museu Municipal passa por mudança temporária no horário de funcionamento A informação é da Secretaria Municipal de Cultura Entre os dias 20 e 13 de dezembro e 13 de janeiro, o espaço funciona entre 7 da manhã e 1 da tarde A partir do dia 6 de janeiro, o funcionamento retorna à normalidade, que é das 8 da manhã às 5 e meia da tarde O TEL promove noite de gala da ginástica artística nesta quarta-feira A apresentação acontece no ginásio Dr. Eugênio, lá no TC, com alunos e ex-alunos de diversas faixas etárias O evento é aberto ao público e marca o encerramento das atividades promovidas pelo município na modalidade durante esse ano especial Em que a Prefeitura investiu mais de 345 mil reais na aquisição de novos equipamentos E também na revitalização do espaço para receber a nova academia E a edição de hoje fica por aqui Muito obrigado pela sua audiência nas redes sociais da Prefeitura Rádio Nossa Cidade, jornalista responsável, Josué Barroso Secretária Municipal de Governo e Comunicação, Ana Paula Junqueira Prefeitura de Uberlândia, você pode contar com a gente A Rádio Nossa Cidade está sempre no ar, ao meio-dia, pelo sistema de áudio da Prefeitura E também na nossa página no Facebook Muito obrigado pela sua companhia Até amanhã Fica por aqui mais uma edição do programa da Rádio Nossa Cidade Continue conosco no portal da Prefeitura e nas redes sociais